Expansão de Domínio Fukuma Mizushi Você agora está dentro do meu território Não tente fugir, criança A expansão de domínio é o poder supremo dos feiticeiros de Jujutsu Kaisen Um território que amplifica em muito sua energia amaldiçoada E que retira restrições de habilidades simples, as tornando letais Porém, como tudo na série de Jujutsu Kaisen As coisas ficam um pouco mais complexas Quando conhecemos variações O domínio inato, a expansão de domínio, amplificação de domínio e o domínio simples Afinal, o que exatamente são os domínios de Jujutsu Kaisen? Como eles funcionam e como são criados? O que fazem todas essas subcategorias? Quer saber esses segredos? Então se lê que eu vou falar nisso Agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje trazendo mais um vídeo de Jujutsu Kaisen Desta vez destrinchando, explicando exatamente o que é a expansão de domínio Como funciona essa expansão territorial Como ela surge, o que são as subcategorias que existem, o que cada uma faz Eu espero que você se divirta com esse vídeo acima de tudo Se é novo no canal, aproveita para se inscrever Inscreva-se no Manga Lático e dispara o like E agora com vocês, todos os segredos da expansão do domínio Apesar de ser um sistema de energia difícil e complexo de se entender Jujutsu Kaisen Na verdade até que faz um trabalho incrível Jogando nas entrelinhas para ajudar os fãs a entender exatamente como funciona a energia amaldiçoada Os domínios podem parecer absurdos quando são introduzidos pela primeira vez Mas o vazio ilimitado de Gojo a exemplo Na verdade começa a ter muito mais sentido quando os fãs começam a vê-lo Como uma simples técnica de barreira aprimorada Sim, uma simples barreira te ajuda a entender todos os mecanismos da expansão de domínio Técnicas de barreira são habilidades que permitem ao usuário erguer e manipular paredes em formas de barreiras Eles podem ser usados para ocultar áreas inteiras, proteger o usuário ou mesmo prender oponentes Entre vários outros usos, as técnicas de barreira são técnicas amaldiçoadas As mais simples e comuns existentes Pois não requerem nenhum talento inato para serem utilizadas Sim, uma aplicação simples de energia amaldiçoada Levantar paredes e que permite a um feiticeiro de Jujutsu Criar uma espécie de cúpula defensiva ou ofensiva sobre um pequeno espaço Essas cúpulas podem ocultar som, distorcer a visão E até mesmo impedir o acesso de certas pessoas em determinada área E com essa técnica simples, embarcamos na complexidade da expansão de domínio Quando a arena dentro desta barreira é estendida para a criação de um verdadeiro domínio pessoal do feiticeiro O que permite ao usuário do Jujutsu lutar em suas condições perfeitas De forma simplificada meus amigos Imaginem um Pokémon de fogo lutando em uma arena de chamas Basicamente é isso que a expansão cria Porém existem variações e isto confunde um pouco os fãs Domínio inato, o domínio simples, domínio incompleto Expansão, amplificação, o que diabos são essas variações A principal e mais vista sem dúvidas é a expansão de domínio Que cria um espaço separado Utilizando energia amaldiçoada para criar uma sala Onde dentro desse espaço separado aumenta em muito o poder da técnica amaldiçoada do seu usuário E faz com que todos os seus ataques praticamente nunca falhem Independente da técnica amaldiçoada do seu oponente Para explicar esses buffs Pensem que algumas técnicas amaldiçoadas Tem algumas condições a serem preenchidas para poderem serem utilizadas Essas condições são atendidas em todos os lugares do domínio desse usuário Por exemplo Mahito tem que tocar alguém com as palmas das suas mãos Para utilizar sua técnica amaldiçoada Já dentro da sua expansão de domínio É como se Mahito estivesse sempre tocando seus oponentes com a palma das mãos Sem necessariamente estar fazendo isso de forma literal Garantindo assim o uso da sua técnica O que por si só é um absurdo completo Vale notar que a expansão de domínio Requer uma quantidade massiva de energia amaldiçoada E a técnica inata do usuário Se tornará instável por um breve período Após ele desativar a expansão de domínio Além disso As reservas de energia amaldiçoada do seu usuário Serão extremamente baixas O que torna bastante perigoso o uso dessa habilidade É improvável que qualquer usuário consiga lançar um segundo domínio Satoru Gojo é a única pessoa capaz de utilizar a expansão de domínio mais de uma vez por dia Mas claro que tinha que ser o Gojo Com esse entendimento em mente Vem a grande questão Qual é a diferença entre esses domínios Essas categorias O domínio inato Domínio simples Domínios incompletos O que é amplificação E o que é o domínio simples O que exatamente molda o domínio de um feiticeiro Primeiro comecemos com domínios inatos É a primeira coisa que temos que entender Ele é um território metafísico Que existe dentro da mente do feiticeiro A alma de Sukuna é capaz de existir independentemente dentro do corpo de Yuji Itadori Por residir dentro do seu próprio domínio inato Ele disse para pensar nesse território como se eles existissem no seu coração Domínios só podem ser manifestados utilizando grandes quantidades de energia amaldiçoada Isto pode alterar áreas inteiras para o domínio do seu usuário No entanto, domínios criados com pura energia amaldiçoada E sem uma técnica de barreira como contenção São considerados domínios incompletos Mas já nos aprofundamos um pouquinho mais nisso Pensem que os domínios inatos São basicamente o que está dentro da mente Ou do coração Como o próprio Sukuna explicou É a personificação do seu ser Do seu poder É onde surge a transformação do seu território Onde ele é moldado Dado que as características da maioria dos domínios São deveras assustadores Dá para notar o que se passa na mente e no coração dessas pessoas Mas também, convenhamos, eles utilizam energia amaldiçoada Uma energia que utiliza de sentimentos negativos para existir Então é por isso que os territórios Tem todo esse toque obscuro na sua concepção original Eles sempre refletem o tipo de poder do seu dono Exemplo, Megumi domina sombras Seu domínio inato vai estar ligado de alguma forma a sombras Jogô é um vulcão Seu domínio inato vai estar ligado às chamas A única coisa que separa os domínios inatos Das expansões de domínio É que os domínios inatos São como habilidades passivas Quem joga qualquer tipo de jogo Está familiarizado com esse tipo de termo É uma habilidade que está lá Queira você ou não Aí sim vem a famosa expansão de domínio Como o próprio nome diz Ela é a expansão do seu território inato Seu território metafísico sendo colocado no mundo real A expansão de domínio é uma técnica de barreira avançada Que constrói todo um ambiente real tangível Utilizando a energia amaldiçoada E que vai refletir sempre o domínio inato do usuário As expansões de domínio adequadas Aumentam as técnicas do usuário E os tornam quase invencíveis dentro delas A analogia do Pokémon de fogo e uma arena de fogo O Santuário Malévolo de Sukuna É a única expansão de domínio Que não cria um espaço separado Erguendo uma barreira E isto é feito porque Hillman Sukuna fez um voto de vinculação Ele não utiliza barreiras E isto permite que seu alvo Simplesmente possa andar Para fora do seu domínio Que gera um grande risco a Sukuna Porque seu alvo pode fugir Porém estamos falando de Sukuna E o voto faz com que o Santuário dele Tenha um alcance muito maior Maior do que todos os outros territórios Sukuna atinge qualquer coisa Dentro do seu alcance efetivo Implacavelmente com seus ataques cortantes E isso pode atingir até mesmo 200 metros Ou seja, você nunca vai conseguir dar um passo sequer Porque será obliterado onde quer que esteja Então a expansão de domínio É utilizar a energia amaldiçoada Para transformar um domínio inato Em algo real Imbuindo ele de uma barreira de contenção Com exceção, claro, de Sukuna E o seu voto que permite Que não use barreiras Agora temos uma variação Interessantíssima Que é chamada de domínio incompleto Mesmo após atingir a ativação Da expansão de domínio Com uma técnica amaldiçoada Um domínio ainda pode estar incompleto Caso o seu usuário não seja capaz De formar totalmente a barreira de contenção E com isso criar a sua sala A técnica não fornecerá aquele acerto garantido Mas ainda será amplamente aprimorada Principalmente as habilidades do seu usuário Então um domínio incompleto Quando ainda não consegue dominar e controlar Ele gera 50% dos efeitos de bônus Mas temos que lembrar que isto gasta Muita energia amaldiçoada Então utilizar um domínio incompleto É uma verdadeira faca de dois gumes Temos algumas formas avançadas Não tão potentes Mas ainda assim interessantíssimas Como a amplificação de domínio Que funciona basicamente como uma espécie De escudo para o seu usuário Sobre todo o seu corpo Uma espécie de aura defensiva Ele neutraliza a técnica amaldiçoada Do seu oponente Quando entra em contato com o usuário As técnicas amaldiçoadas Tocadas pelo usuário Desse uso avançado São completamente anuladas A desvantagem é que o usuário Não pode utilizar Suas próprias técnicas amaldiçoadas Nesse estado É um movimento totalmente defensivo Contra técnicas amaldiçoadas Dos seus oponentes Temos também os domínios simples Que eu acho muito interessante e curioso Como o nome sugere Os domínios simples São uma versão simplificada Da expansão de domínio de um usuário É uma técnica que podemos chamar De anti-domínio Ela ergue uma pequena barreira Ao redor do seu usuário Para protegê-lo dos efeitos De uma expansão de domínio inimigo Ela neutraliza todas as técnicas Amaldiçoadas em um raio pré-definido Bem pequeno Mas ainda assim funcional Qualquer técnica amaldiçoada Que adentre esta área definida É completamente dissipada A principal diferença Entre um domínio simples E a expansão de domínio completa É que o seu oponente Pode simplesmente deixar O raio de ação Do domínio simples E recuperar toda a sua capacidade De utilizar técnicas amaldiçoadas E evitar ataques Ao passo que geralmente É impossível Deixar uma verdadeira expansão De domínio completa Além disso O usuário do domínio simples Precisa permanecer no local Onde implantou o seu domínio Se ele se mover Seja qualquer um dos seus pés Daquele ponto O domínio dele Será completamente dissipado Esses são todos os usos Dos domínios O domínio inato É uma passiva Inerente de todo o feiticeiro A sala na mente Que existe no usuário do Jujutsu A expansão de domínio É a manifestação real Dessa sala metafísica Um domínio incompleto É como o próprio nome diz Algo que não foi dominado A amplificação Cria então Uma aura defensiva No corpo Que dissipa Técnicas amaldiçoadas E o domínio simples Cria um pequeno Círculo defensivo Verdadeiro Anti-domínio Vale notar Que um domínio Pode sempre ser Combatido Com um domínio Mais forte Ou seja É o que aconteceu Entre Jogo E Gojo Que trava a língua Esses nomes O domínio Que for mais refinado Ou seja Que tiver mais Energia amaldiçoada E técnicas Para serem utilizadas Vai substituir O domínio Atual E é isso É assim que funciona A expansão de domínio Que complexo isso Jujutsu é fantástico Eu gosto disso Porque Você lê Jujutsu Uma vez Não entende nada Você lê de novo Continua não entendendo Aí você lê a terceira vez E fala Acho que Acho que eu entendi Mais ou menos Como funciona É uma série Simplesmente incrível Muito fora da caixa Recomendo Para todos Recomendem Para os seus amigos Que querem séries Diferentes de Jujutsu Com certeza Se destaca Dentre as outras Espero que você Tenha gostado Entendido um pouquinho Como funciona A complexidade Da mecânica Da expansão De domínio E todas as suas Subcategorias Se você gostou Desse vídeo Então deixa um like Meus amigos Até a próxima Valeu por assistir Fui Fui Tchau